Fala galera do YouTube, aqui é o Anarcoplay Galera, nesse vídeo Eu vou estar ensinando a vocês Como fazer a animação Das imagens, galera Antes, eu quero agradecer A todos aí que se inscreveram no canal Nós já estamos com uns 50 inscritos E deu 182 visualizações Mano, no último vídeo Eu agradeço muito a vocês Vocês estão no meu coração, galera De verdade Eu achava que o canal não ia ir pra frente Mas vocês conseguiram E se continuar assim Vai ter dois vídeos por semana Que na terça-feira vai ser De Construct 2 Da série Criando RPG E Na quinta-feira vai ter um vídeo aleatório Pode ser gameplay, dica, tutorial Ou qualquer outra coisa Do tipo Então galera, vamos lá Bom galera, eu mudei aqui A minha fonte, ela tava bonitinha Eu fiz ela mais Tipo, quebrada Algum tema mais, sei lá Diferente Estranho, né E a animação dela foi basicamente isso Eu só pintei aqui Só mudei aqui assim E na água, né Na água não dá pra ver muito Vou dar um zoom aqui Aqui, na água Aqui Aqui, tá vendo? Pouca coisa E eu não adicionei nada no cenário Por que que eu não adicionei nada no cenário? Porque eu queria adicionar com vocês Pra fazer a animação E pra colocar todas as coisas Então Vou testar aqui Ó Pra vocês verem Tá mexendo a fonte Tá vendo? Tá funcionando na maior Aquele negócio lá De passar aqui Igual eu fiz um outro vídeo Então É Vamos lá Vamos Clicar duas vezes aqui Sprite, peraí Tem que olhar a primeira layer, né Objeto E galera Eu separei aqui, ó Em Events Eu fui aqui É Vim no botão direito Adicionar grupo Coloquei o nome do grupo Coloquei o nome das coisas ali Quero deixar os eventos separadinhos Ficar mais bonitinhos Então Dois cliques Sprite Tem que ir pra qualquer lugar É Vamos carregar uma imagem aqui Olha Tanto aí Porque esse é do meu outro jogo Eu não posso tá mostrando Galera Desculpa Vamos colocar O arbusto Que eu fiz aí Bom O arbusto não vai ter animação Então É só colocar ele aqui Eu vou colocar dois Vou colocar ele aqui Certinho Vocês podem usar Galera As grades Eu uso muito E eu acho muito bom É Só vim em view Colocar Eu uso 15 por 15 Que é o tamanho que eu coloco As coisas Segura o control E arrasto Pra clonar o objeto Vim aqui Behavior Sólido E vamos editar aqui O local Que o personagem Não vai poder andar Por cima É 13 Vamos pôr 13 E aqui 13 Também Prontinho 13 Ele mesmo esqueminha Vem aqui Adicionar evento Não Melhor ainda Eu vou copiar Pra ficar mais fácil Também Um control c Um control v Coloca embaixo Pra não ficar Tão confundido É só dar dois cliques aqui Editar para Sprite Eu não coloquei o nome Vamos renomear aqui Vamos colocar Arbusto Aí aqui também Arbusto Arbusto Pronto Ponto Y Aí aqui é só dar dois cliques Back Back Arbusto Next Dom Aqui é a mesma coisa Back 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 Arbusto Não Vai Pronto Já fizemos esse negócio aí Não vou testar por enquanto Porque é só uma coisinha Que eu não se colocou Agora nós vamos adicionar Uma nova sprite Vamos carregar aqui Ó Eu fiz essa estátua galera Que ela vai ficar fazendo Essas animações aqui Por enquanto Eu não sei o que vai acontecer Com essa estátua Mas eu tava pensando Em colocar alguma coisa aí Pra dar um Um poder a ele Ou a estátua ficar mesmo Parada assim só E quando ele utilizar Fazer isso daqui E dar um poder Ao personagem Mas por enquanto Vamos ficar com isso Fiz a casa do mago aqui Fiz o mago E é isso que nós vamos usar Fiz também Os personagens De costas De lado E Vamos começar Com a animação Pelo personagem Que é melhor Eu acho melhor Pelo menos Então vamos lá Dois cliques De um personagem Já tá aqui selecionado É só Dar um duplicate Vem aqui Carregar Ele já tá De costas Já Ó Tem Vamos lá Dois duplicates Ou adender frame Tanto faz Isso aí Depende da pessoa Né Eu gosto de dar duplicate Porque já fica O 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 Duplicate Vem aqui Aqui Bom Como vocês podem ver Ó Quando tá aqui E aqui Ele Move Um pixel E eu coloquei Ele pra mover Um pixel Justamente Pra ficar Certo Porque senão Ele ia parecer Que ele tava Só virando A cabeça E eu não quero Isso Nós vamos Diminuir Aqui Aí esse aqui Nós diminui Um de cada Pronto E Já tá Tudo feito Aqui Aí nós Em default Speed Vai tá 5 Coloca 0 Porque senão O personagem Vai fazer a animação Sozinho Nós vamos Em mapa Adicionar Novo grupo Melhor Movimento Movimentos Melhor Controle Movimentos Interagir E etc Não sei se Interagir Tá escrito Certo Eu acho que não Tá Acho que é assim Bom Isso não importa Vamos lá Agora nós vamos Vem aqui Dois cliques E vamos colocar Keyboard Espera 5 segundos Adicionar evento Keyboard Aí quando nós apertar Pra cima Keyboard de novo Opa Pra baixo Foca em todas As teclas Aí As teclas Que você Claro que As teclas Que vocês Querem Usar Pra Andar Né Que aí No meu caso Eu vou colocar As setas E WASD Que é o O básico Aí dos Dos jogos Aqui Essas teclas Agora vamos De W Fã W Dá um Ctrl C Ctrl V Que fica mais fácil WA S D WASD Pra cima Pra baixo E pros lados Bom galera Eu chamei a atenção Deles Aí eles pararam Então vamos Em set animation Vamos colocar Um Que é quando ele Anda pra cima Que vai mudar Pra Opa Calma aí Não é set animation Desculpa Set frame Um Porque eu vou usar A mesma animação Por enquanto Mas só por enquanto Depois vocês vão entender O porquê Que é por enquanto Aí quando eu aperta Pra baixo Nós vamos colocar Set frame Zero mesmo Que é pra ele Ficar de frente E quando É pra ir Do lado Direito Vamos em Char Set frame E Eu vou confirmar Mas eu acho que é 2 Acho que tá certo Vamos ver Só que Isso Tá certo É 2 E por último Set frame 3 Como vocês viram Galera Ele só muda É A imagem Ele não anda Então nós vamos mudar Aqui Eu já mudei o primeiro Aqui Então né Ganha de ação Char Smart Simulate Control Down Dá play Só posso testar Aí ó Ele anda pra baixo Só que ele não anda Pro outro lado Porque nós não colocamos ainda Bom Vamos testar o jogo Aí Ó Ele tá andando Normal Certinho Com WSD E com as setas Também E Então Eu já fizemos Movimentos do personagem E a animação A animação Foi básica Praticamente isso Agora nós vamos Fazer a animação Das outras coisas Que eu quero adicionar Aqui Vamos carregar A imagem Ó Nós vamos selecionar A casa do Mado Porque eu ainda não fiz a animação Com ela Então nós vamos fazer a animação Dela ainda Eu vou te aumentar aqui É O que vai ser a animação Vamos duplicar Aqui Duplicate Duplicate Bom Aqui tá assim Aqui nós vamos fazer Vamos colocar Uns raios Vamos É Vou pegar o lápis mesmo Control E clica na cor Que você quiser Eu vou querer Essa daqui Pra deixar uma tonalidade Que não tem aqui Pra fazer os raios Saindo daqui Tá vendo Tipo esses raios Assim Aí eu vou vir aqui Aí eu vou vir aqui Novamente Selecionar ele Até o máximo Que eu conseguir Pra não perder o efeito E vou colocar Pra baixo Aí abaixei Tá vendo E vamos fazer o mesmo negócio De raios Só que Diferente Né Claro Aí ela já tá Assim E aí vai vir E erguer O ideal é esse aqui Ficar no meio Porque ele começa De baixo E vai fazendo assim E aqui Nós vamos pegar De cima Então ele vai fazer Esse movimento aqui Nós podemos ir aqui Ó Preview Ele vai fazer o movimento Opa Assim Clique em aqui Em Animations Em Default E coloca Loop Yes Aí você vem Com o botão de direito Preview Tá vendo Que tá muito rápido Eu quero isso lento Eu vou colocar um Que eu quero bem lento Mesmo Cara Preview Melhor deixar 3 Que eu acho Que tá aí no meio Vamos ver Preview Vocês podem fazer Só erguendo Fazendo assim Só também Ou só assim Tipo Sei lá Mas vocês fazem Do jeito que vocês Acharem melhor Eu vou deixar assim mesmo Depois dou uma melhorada Como ficou muito grande A imagem Eu vou diminuir Aqui o tamanho dela Não Aqui foi muito Diminuir Colocar assim Tem que pôr um pouco grande Porque ela tem que ser Maior que a fonte E também Tem que ser num tamanho bom Aí pro personagem Vou colocar ela aqui Agora nós vamos adicionar Outro sprite E nós vamos carregar Agora Opa Vamos salvar Vamos carregar A estátua E vamos carregar O mago Vou carregar Vou editar Vou fazer as coisas aqui E já volto Pronto galera Pronto galera Arrumei aqui Como vocês estão vendo Fonte Fonte Arbusto Arbusto O mago Torre do mago Char Char Estátua Estátua Que é as únicas coisas Que eu tenho no mapa Por enquanto Por enquanto Pelo menos Opa O arbusto Não está ali Puts Eu de arbusto E não falei Passando atrás Vamos ver Passando na frente Aqui é óbvio Que está funcionando Porque os dois Da mesma coisa Ele está fazendo Essa animação Tudo se animando Agora Aqui eu estou na frente Não tem como Ir atrás do mago Não sei por que Que eu coloquei Mas sei lá Vai que ir Bom galera Como vocês estavam vendo Lá tinha um bugado E o mago Estava por cima Do personagem E quando eu passava Para trás A torre Estava por cima Do mago Então eu arrumei Eu só vim aqui E coloquei É Eu retirei Aquele negócio De Y1 do mago Porque ele não vai precisar Então eu coloquei É Char 2 Novitolayer 1 Tipo Junto Com o mesmo Da torre Aqui ó Porque estava Assim ó Eu vou fazer um exemplo Um Ctrl C Ctrl V Vamos ali Estava mais ou menos Assim Só que aqui Estava Char Char 2 Char 2 E aqui também Estava Char 2 Pronto Ó Estava assim Dessa maneira Aqui Aí eu catei Esse Coloquei Em cima Mas tem que ser em cima Que aí move o personagem Aí depois move a torre E depois coloca a torre Por baixo E aqui é a mesma coisa Cata Coloca aqui em cima E pode apagar esses aqui ó Que aí move o personagem Move a torre E coloca a layer por baixo Tá pôr a layer por baixo A deviação Torre Move To bottom Pronto Só ser Não atestado Como aí Tinha apertado o botão errado Aí vamos ver Ó Como vocês estão vendo Não estão dando nenhum bug Agora E tá tudo aqui Já por cima E nesse vídeo Foi isso galera Foi Que eu tava explicando Sobre Sobre a animação E mais um pouco Sobre passar por trás E essas coisas E Então é isso Deixem o seu like aí No vídeo Que ajuda muito na divulgação Do vídeo E se inscrevam no canal também Que isso ajuda bastante também Galera Vocês não fazem ideia E Como eu falei Quem sabe eu venho aí Com um vídeo de Dois vídeos no caso Por semana Que aí Vai ser um de Um random E um da série mesmo E se vocês quiserem Da ideia do jogo aí Ou sei lá E boa sorte aí Com os jogos De vocês aí E Acho que no próximo vídeo Eu não vou estar podendo Explicar aí Porque eu vou colocar uma casinha Eu vou colocar algumas coisas Novas aqui E eu vou estar explicando aí Para vocês O que pode acontecer Então Aguardem até o próximo vídeo Até Terça Ou quarta Que vem Valeu galera E Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto